Olha só, falando em outubro rosa, ontem aconteceu, como eu falei há pouco, uma ação no centro de Curitiba. E essa ação, claro, chamou atenção para a campanha. Veja aí. A concentração rosa na rua 15 de novembro é um alerta. O trabalho informativo realizado por diversas instituições busca sensibilizar a população sobre uma doença que avança e faz mais vítimas a cada ano. O câncer de mama. Para 2022, a estimativa do Inca é que 66 mil novos casos sejam registrados no país. O câncer de mama é o mais comum entre as brasileiras e um dos mais perigosos. Afinal, se desenvolve de forma silenciosa. Muitas mulheres nem percebem. Por isso, o autoexame é tão importante. O mês de outubro é um mês que é dedicado para lembrar as pessoas que eventualmente esqueceram. ao longo do ano de fazer os seus exames. Prevenir é melhor do que remediar. Fazer o exame, manter o exame em dia, sempre é o melhor remédio. No grupo de risco estão mulheres a partir dos 40 anos e aquelas com histórico familiar para o câncer de mama. Exames de rastreamento são recomendados pelos médicos. Mas a procura caiu desde o início da pandemia. A pandemia foi difícil, ela é perigosa e a gente tem que se cuidar. Mas as outras doenças não pararam. Elas não ficaram esperando. Então, com todo cuidado, sim, nós devemos continuar fazendo nossos exames de rastreamento. Sim, nós devemos continuar o tratamento porque é a nossa vida que importa. Há mais de 20 anos, a Associação Amigas da Mama luta para dar visibilidade ao tema durante todo o ano. De janeiro a setembro, cerca de 1.400 pessoas foram assistidas pelo projeto. Nós temos vários serviços e produtos na associação que são todos distribuídos gratuitamente. Somos todos voluntários. A cada tarde tem um grupo que faz a Associação Caminhar. E a gente está ali para isso, para apoiar as mulheres em tratamento, para mostrar para elas que não precisa ser tão sofrido e que elas não estão sozinhas nesse momento.